Oi, tudo bem? Os caras da POP ART aí É, eu sou um dos caras lá que comprou meio que o produto lá Comprei lá pela Americanas, lá que era um preço mais barato, eu já achei Aí o que eu comprei lá foi uma mesma skin de Final Fantasy VII do Nintendo Switch Aí tipo, eu coloquei ela aqui no Switch e quando terminou, ó, ficou lindo Sério, eu não gostei demais da skin lá, é também do meu jogo favorito lá que eu jogo Que eu, bem, eu não jogo não, porque eu não tenho nem mais tá Que eu, que é um jogo que eu gosto bastante lá, RPG é meu favorito lá Eu decidi comprar, aí coloquei lá, ficou mó, ficou bonito até, ó Nos locais que eu controlei aí no meu Nintendo Switch Aí eu vim aqui colocar vídeo de agradecimento do produto que foi entregue lá E meio que mais um disso que eu posso falar do que eu achei Porque não tem um discurso muito daqueles, tá ligado?